Fala galera, beleza? DK136 Acessórios Hoje com um vídeo muito especial Para você que é proprietário De uma montana Nós vamos mostrar para vocês em detalhes A capota rígida Capota de madeira naval Recoberta em couro sintético Para você Proteger a sua carga A sua bagagem Dentro da caçamba Da sua montana É uma capota que tem a melhor vedação do mercado Ela é muito simples De ser acessada Você tem essas travas Tira as travas, ela tem os amortecedores Que sobem automaticamente E te ajudam também A fechar com muito mais facilidade A capota rígida Então para você que tem um som legal Na sua caçamba Ou para você que quer proteger melhor a sua bagagem A sua carga É muito interessante essa capota rígida Que vem até com o logo da Chevrolet Que eu vou mostrar em detalhes para vocês Muito bonito Muito bem acabada E repito Uma das melhores vedações possíveis Para a sua caçamba Vem aqui na DK13000 Acessórios A loja que tem o prazer em atender Avenida Duque de Caxias 136 A Cama de Caxias 136 A Cama da X